Música Tá aí o Fraga pra fechar sua primeira volta rápida Teoricamente pra ser o primeiro colocado Com um 24,307 Mete seis décimos no Suzuki Que é o segundo colocado por enquanto Vamos ver o Gaetano Gaetano deslique também, tá, desculpa Estão muito pequenos Muito pequenos Gaetano fecha com um 24,774 Aí o Suzuki passa com um 24,634 Melhora um pouquinho o tempo ali o Suzuki Mas ainda toma três décimos do Fraga Vem Felipe Fraga Teoricamente pra melhorar sua volta De um 22,673 ele vem pra um 22,188 Abaixou meio segundo O Felipe Fraga Vamos ver o Massa ali Que tem o Batista na frente puxando ele Ou atrapalhando, né, vamos ver Vamos ver o segundo parcial do Massa Vai passar agora em 3, 2, 1 Passou 35,7 2 décimos Casa Grande é o segundo Cadê o Massa? O Massa tá vindo pra melhorar, hein Tá freando pra lá do Deus me livre Tá aí o Massa tá chegando pra melhorar O Felipe Batista aparentemente não vem pra melhorar muito, não Agora é a hora, hein Tá aí a expectativa dos times Todo mundo de olho na telinha Quase Passa Felipe Massa pra ser o segundo colocado 3 décimos Felipe Fraga vem pra ser o pole position Nossa, eu fracassei enormemente na minha aposta Saiu a minha primeira vitória do ano Letícia da Atena, parabéns Letícia da Atena Opa 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 Tá aí o Felipe Fraga, ele vai pra receber o troféu das mãos do Júlio Malhoni Que é presidente da congregação uruguaia Alvo, né Alvo Alvo uruguaia de volantes Todo mundo ali de pé Apontando em celulares Para o grid que tá aí na sua tela Já o grid invertido pra você E já já eu explico o porquê Lucas Forest é o primeiro Ex-Unias larga em segundo Rubinho em terceiro Eles vão chegando ali onde tá A sinalização pra área de largada A partir daí eles começam a acelerar as luzes Vão se apagar E a partir de agora é pé pra baixo Velocidade pra cima E está aberta a corrida em sprint Está aberta mais Uma corrida histórica da Estocar Aqui em Alpinar Todo mundo passando aqui pela curva 1 Tudo certo aí, rapaziada Dudu já mergulha ali Tem o Suzuki ao seu lado Aí tem mais um controle fechado Felipe Massa Lá para a espada Marquinhos Aí vai tudo O Enzo Elias mantém a segunda posição Rubinho mantém a terceira colocação Depois a gente tem ali o Daniel Serra Que é o quarto colocado Zolta é o quinto Gaetano é o sexto Casagrande é o sétimo E aí Suzuki e Dudu Então a pista inteira lado a lado Essa reta é animal pra esse tipo de disputa E é bom lembrar que não tem push nessa primeira volta Só a partir do fechamento da primeira volta Que eles podem usar o push Ou seja, aí é todo mundo lado a lado Na força, no pé, no pedal E o Suzuki fica na frente ali Dudu Barrichello E quem vem junto Opa, rodou É outro do bravo Felipe Massa Os dois líderes estão em última agora Com o Thiago Camilo ou com o Júlio Campos? Vamos ver Será que é fogo amigo? Não, foi pro Camilo Tiago tentou ali por dentro Aí teve o toque com o Felipe Massa Que rodou e todo mundo passando E acabou o Júlio César Ramos meio prejudicado Tendo que passar por dentro Espremido ali E o Rubinho ali só de camarote O Enzo tá rodando constantemente Mais rápido que o Lucas Floreste Nessa última volta Nos últimos setores É uma conversa que vai ser resolvida Lá em Brasília daqui a pouquinho Né meu amigo? Os dois brasilenses aí Lucas Floreste e Enzo Elias Tome Enzo Elias pra cima do Floreste Vai tentando por fora Aqui no gancho Essa é a curva Gonçalo Que a gente falava agora Pouquinho pra vocês Ele vai sair por dentro Tentou aplicar ali O Floreste vem pra fechar Vai espremendo o Enzo Elias Tem mureta Ele passa ali pertinho E vem pra ser o líder Enzo Elias Vem pra ser o líder Enzo Elias Ultrapassagem na reta Veio e veio muito bem o Enzo Elias Pra ganhar a posição do Lucas Floreste Manobra corajosa Primeira curva Tava favorecendo o Floreste Mandou ver o Enzo Elias Grande ultrapassagem Tem imagem recuperada pra gente É a ultrapassagem Do Enzo Elias pra cima do Lucas Olha como ele fez o traçado mais aberto Na primeira perna Pra sair mais fechado Na segunda perna aqui do gancho E aí lado a lado aqui na reta O Lucas tentou defender Tentou espremer Aí eles passam juntinhos Diferença zerada E no final da reta dos box O Enzo Elias já à frente Chega na curva O Enzo também Ele botou o puxo um pouco antes do Lucas E freou tudo ali Pode ter perdido tempo E aí o Casagrande tem que segurar O Rafa Suzuki O Dudu Barrichello vem junto com eles Vem ali o Arthur Leiste também Literalmente Evitando danos Evitando contatos Inclusive E poupando puxes Pelo jeito também Pra largar na frente Na corrida da tarde E tentar levar até o final Como líder As estratégias de cada piloto De cada equipe Daniel Serra vem pra ganhar A posição do Rubinho No final da reta oposta Vem pra ser o terceiro colocado Daniel Serra faz a ultrapassagem Em cima do Rubens Barrichello Pra tentar sair mais forte Forest vem pra fazer A sua parada de box também Como vocês puderam ver ali na tela O Thiago Camilo sofreu um drive-thru Pelo toque Do Felipe Macho Drive-thru Portanto pra Thiago Camilo Vamos acompanhar o líder de prova Enzo Elias Na parada de box Aqui em Alpinar É, agora a gente vê Quanto a maior parte Da turma já parou Na metade do décimo segundo Pra trás Todo mundo já parou Então quem parar daqui pra frente Lace na box Quanto mais atrasar Mais tranquilo vai ser o procedimento Isso eles procuram acionar O push Justamente nos trechos De maior reta Porque o push Tem uma duração determinada Ele vai continuar funcionando O piloto pode até pisar no freio Enquanto você vê O Rafa Suzuki Partindo pra cima Do Rubinho Barrichello Vem pra fazer a ultrapassagem Agora o Rafael Suzuki Vem pra assumir ali A sexta posição de prova Rafael Suzuki Vamos lá pra dois minutos Finais de prova Toma e puxa ali De Gabriel Casagrande Ele vem pra cima Do Gaetano de Mauro Vale a sétima posição de prova Já vem pelo lado de fora Já vem pra fazer a ultrapassagem O Gabriel Casagrande Vem pra ser o sétimo colocado Agora ele tem só mais uma curvinha Aí pra direita É o gancho É a curva Gonçalo Rodrigues Já vem contornando Enzo Elias Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu Chegando pra você Enzo Elias Pra faturar a vitória Em Elpinar Vem pra escrever Seu nome na história A primeira vitória De Enzo Elias Na Stockard Tem vitória inédita Aqui em Elpinar Tá aí toda a festa Do time da Crown Racing Vamos lá com a Gisele Cruz Que é chefe representante Tive Officer Da Intelbras Pra fazer a entrega Do troféu de melhor equipe O troféu Snapdragon Vai pra Crown Racing Já tá beijinho Forrest Falar que as roupas Dos pilotos Eles não devem Pra ninguém não Só torna legal É isso Vamos lá Troféu pro Lucas Forrest Vai ser entregue Pelo Patricio Jimenez Gerente geral Convidado Vibra Da Nexur Galera Aqui é legal Porque o pódio Tá de frente Pras arquibancadas Que a gente tem No meio da pista Tem meio uruguai Esse é meio bacana Bem bacana Troféu de segundo lugar Pra Daniel Serra Entregue pelo Gabriel Derrigibus Comercial pós-venda Da Chevrolet Aí o Gabriel Fazendo a entrega Do troféu ali Para o Daniel Serra E agora a gente vai Pra entrega do troféu Pra ele Enzo Elias Esse com certeza O marcineiro Vai fazer uma estante Toda especial Troféu que vai ser entregue Ali pelo Guilherme Leiva Que é cliente Toyota Aqui no Uruguai E tá levando o troféu Tá aí Enzo Elias Pra celebrar No ponto mais alto Do pódio A sua primeira vitória Na Estocar São super eficientes Vamos ver os pontos Vamos, vamos, vamos Queremos pontuação Do campeonato Porque a coisa Tá ficando cada vez Mais quente Nessa antepenúltima etapa Felipe Batista E Felipe Massa Dividem A liderança do campeonato Com 706 pontos Gabriel Casagrande Tem 690 Fazendo parte do movimento Pelo Rio Grande do Sul Ajude Faça sua doação Contribua Porque o Rio Grande do Sul Ainda precisa Ser reconstruído Grid Tá aí Zezinho Mujati Larga da 27ª posição Ricardinho Maurício É o 25º Lucas Col É o 26º O 24º É o Gianluca Pentecóf O 23º É o Watt Labreu 22ª posição Pra Codair 21ª pra Nelsinho Piquet Depois a gente tem ali Na 20ª posição Marcos Gomes Cacabueno Larga de 19º 18º Pra Vitor Batista César Ramos Larga da 17ª posição Depois a gente vai passando Ali na 16ª Com Bruno Batista Com Tiago Camilo Aí o Júlio Campos Em 14º Arthur Leiste O 13º Lucas Forest O 12º Enzo Elias É o 11º 10ª posição Pra Rubinho 9ª posição Pra Daniel Serra A 8ª posição É de Ricardo Zonta A 7ª posição É do Suzuki Depois a gente tem Na 6ª posição O Felipe Batista A 5ª posição Do Gaetano de Mauro 4º lugar Pra Dudu Barrichello 3ª posição Pra Gabriel Casagrande E a 1ª fila Tem Felipe Massa Em 2º Tem Felipe Fraga Vem Felipe Massa Eles já vão entrando Ali na área De aceleração No que começa A mureta Aqui do lado esquerdo Da sua tela Aí sobe O giro dos motores E a pé pra baixo Velocidade pra cima Aceleramos Juntos com a Estocar Aqui em Alpinar E o Felipe Fraga Largou e largou Bem demais O Rubinho Vem bem aberto Por ali Traz com ele O Enzo Elias Opa O Massa já foi pro lado O Dudu Vem pra cima dele Casagrande Casagrande e Dudu Vão brigando Vão brigando ali Pela 3ª posição de prova E aí vem todo o pelotão Atrás deles E é todo mundo ali Esprimido na pista Barulheiraça Aqui Esprime tudo Sensacional essa disputa Olha o Ricardinho Com o Piquet Eles vêm juntos Por ali A próxima curva A vantagem Vai ser do Ricardinho Vai ficar à frente O Nelsinho não entrega não Vem no contorno Vem por dentro Sai pra acelerar ali O Nelsinho Piquet Ganha a posição do Ricardinho E deixa a porta aberta O Atila Abreu também Já vem Já coloca por dentro Olha o Atila Aí foi Na terra E é difícil de segurar Ricardinho segura 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 E vem pra ficar em último E tome dedão No puxe pra Felipe Fraga Tome dedão No puxe pra Felipe Massa Casagrande também Dudu Barrichello também Já vai ficando lado a lado Ali com o Gabriel Casagrande É a disputa que vale A terceira posição de prova Casagrande tem a linha de dentro Teoricamente tem a preferência O Dudu agora vai Fazer por fora E vai deixar a porta aberta Ali pro Gaetano de Mauro Vem cuidar por dentro Pode ficar no prejuízo Já vai tomando Do Gaetano de Mauro Falando dele Voou Já vai pilotando Em braile ali O César Ramos Mais um fim de semana Pra esquecer Pro piloto da Ipiranga E aí o Lucas Qual Passa por ele O Ricardinho mergulha Ali pra cima do Kaká Vai tentar levar também O César Ramos Enquanto a gente tá revendo O momento Exato que o Capô Isso deve dar um susto Na hora que sobe Que ele sobe de uma vez Vamos ver Vamos ver aí A gente vê o Zezinho Disputando com o César E aí na disputa O capô do carro Do César Ramos abriu E olha o que fez O Ricardinho Maurício Mergulhou ali pelo meio Colocou pra dentro Pra cima do Kaká Bueno E aí teve o toque E aí a gente não tinha visto E aí pode ser que os três Fiquem fora da prova Tá aí ó Ricardinho e Kaká Parados E o César Ramos Tá com o capô Levantado Vai tentando se manter Na pista Pra chegar no box Nem quando eles eram Protagonistas Disputando o título A gente via Batidas entre eles Uma cena bem comum Do Ricardo Maurício Com o Kaká Bueno Ricardinho Por enquanto é o único Que tá fora da prova E com o Kaká saindo Da posição de risco Que ele tava Talvez não tenhamos Mais problemas Olha aqui cena O Ricardinho É, tá parado ali Acho que esse carro Do Ricardinho Vai ter que ser puxado Tá aí o Ricardo Maurício E aí o cara que tá na planta E tem essa vantagem De poder reacelerar E tem muito bem É, green, 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 green Tá valendo Relargada de prova Autorizada aqui em Alpinar Já abriu um segundo já Nessa relargada Já abriu de novo O Felipe Fraga Relargou e relargou Muito bem Aí vai todo mundo Passando aqui Pela reta de Alpinar Acelerando a mais De 200 km por hora Vazio o pitlane Pro Fraga, hein Vamos acompanhar Essa parada aí E só nele Por enquanto, hein Já troca a primeira roda Vai pro segundo Aí já deu Colocando um pneu Que já tava usado Logo uma coisinha Do carro dele ali Voltou na segunda posição E olha o Suzuki Aí mergulhando pra cima Do Ricardo Zonta Pit stop do Felipe Massa Você viu aí na tela O tempo que levou Casando uns 36 segundos O Suzuki ganha A posição do Ricardo Zonta São as mudanças da parada E olha o Marcos Gomes Aí Pra cima do Alan Kodair E o Alan Kodair Tenta aplicar o X Vem Tem o toque entre eles O Kodair Mantém a posição Pra cima do Marcos Gomes Tá aí Felipe Batista Na parada de boxe Importantíssimo É Importantíssimo Não Olha só Ele vai voltar Dividido com o Felipe Massa Líder Vice-líder do campeonato Tocou, hein Totô Na traseira do Felipe Batista Do Felipe Massa E agora, meu amigo Clima do Quentão, hein Clima de final de campeonato Olha só Felipe Batista saindo do boxe Esse é o ponto de freada, né Exato E aí o Massa vem E ó Totô Na traseira do Felipe Batista E o pneu Batista O Felipe Batista Com o pneu frio, né Pode ter freado um pouquinho Antes E o Massa Foi lá e Vai ali atrás Do Daniel Serra Tentando chegar O Bruno Batista Vem junto Aí você vê o Kodair Com o Zezinho Mujete Na disputa Essa disputa do Kodair Com o Zezinho Valendo a décima nona Décima nona posição de prova É o que tá valendo Suzuki, Zonta Felipe Batista Gianluca Petekoff Arthur Leiste E Júlio Campos Essa é a filinha Que tá aí na sua tela Depois tem o Rubinho E aí o Petekoff Vai pra cima do Felipe Batista Já coloca por dentro Não conseguiu concretizar Ali a manobra Pra sair lado a lado E tentar uma ultrapassagem Voou coisa ali Voou pedaço de carro Acho que é do Massa E aí o César Ramos Definitivamente parando Mas ele parou na pista auxiliar Então Exato Tá tudo certo Você vai vendo que ele tem Dois décimos aí Em relação ao Gianluca Petekoff Décimo e décimo primeiro Colocados nesse momento Mas Lucas Cole E Atila Abreu Precisam fazer a parada de boxe E aí esparramou Felipe Batista Vai tentando Tá balançando Meio esquisito O carro do Felipe Batista Ali nas curvas Provavelmente bem desequilibrado É Depois do Totózinho Olha como fecha a porta Ali o Felipe Batista O Gianluca tem que vir por fora O Batista traz de volta Lucas Cole Não vai Tem o Totózinho De leve ali Já dá uma consertada No para-choque do Felipe Batista E vem o Gianluca Lado a lado Eles vêm pela reta aqui E aí o Gianluca Petekoff Vai pra cima do Felipe Batista Pra passar a frente Pra ganhar a posição Gianluca Petekoff Vem pra ser o nono Colocado de prova Tem a luzinha vermelha Piscando ali no carro Do Daniel Serra É um indicativo Que não tem push pra usar O Thiago Camilo Também fica no vermelhinho Aí os dois chegam juntos Pra freada Thiago por fora Serra esparramo O Zezinho pode colocar por dentro E levar os dois nessa É o que ele tenta fazer O Thiago Camilo esparramou O Zezinho Vem pra ganhar a posição E lá de trás Vem o Bruno Batista também Pra fazer outra passagem Vem pra cima do Thiago Camilo Vamos ver aqui no fim da reta Bruno vem pra ganhar Na posição do Thiago A chegada aí do Thiago Camilo Com o Daniel Serra O Zezinho tenta ainda Colocar por dentro ali Mas o carro dá uma balançada Pra fora Mesmo assim ele consegue fazer a ultrapassagem Pra cima do Thiago Camilo Depois vem o Bruno Batista ali de trás Pra também fazer a ultrapassagem Em cima do Thiago Camilo E ganhar mais uma posição E lá atrás O Serra segue defendendo Mas aí parece que não dá mais pra ele não Zezinho já passou Bruno Batista já passou Thiago Camilo vai chegando Thiago e Serra Parece que não tem mais push não Luzinha vermelha Tá acesa ali Não tem mais push Pra Serra e pra Thiago Agora passa a ser uma corrida de manutenção Que fase pra Eurofarma também Nessa corrida Quase nove décimos Perdão Quase sete décimos mais rápido E aí a gente tá vendo de novo Disputa entre Serra e Thiago Camilo Não é replay não Não é replay não Serra e Thiago Camilo disputando posição Tudo que precisa pra chegar mais à frente O Jean-Luc Apetecoff Excelente resultado pra ele Já tem superchat chegando aqui também Do Sandro Farias Esse não dá pra gasolina não Viu Sandro Epa Gaetano de Mauro vai ficando Tá aí o Gaetano de Mauro Ficando fora de prova Já chegou o Enzo Elias ali Pra ganhar a posição do Nelsinho Coloca por dentro o Enzo Elias Nelsinho ficou com o lado de fora Aí vem Enzo Elias pra ganhar a posição Ou não Vamos ver porque a sequência aí Tem uma pra direita E outra pra esquerda Agora sim Já vai à frente Enzo Elias Vem pra ganhar a posição ali Do Nelsinho Piguet Vamos ver agora Quem tem mais garrafa vazia Pra vender Olha o tanto que foi tirando O Jean-Luc Apetecoff Nas últimas três voltas Ele tem superchat Fã puxo Você ia falar superchat? Ele tem também Ele tem superchat Opa Jean-Luc Ele é uma traseirada por ali Perde um pouquinho de contato Vamos ver agora na reta Tá aí Felipe Fraga Capiterô Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu chegando Pra você Felipe Fraga Pra receber a bandeira quadriculada Pra garantir mais uma vitória Pra garantir mais uma vitória Na Stock Car Ele não vencia uma prova Aqui na Stock Car Meu amigo Desde 31 de julho de 2022 Quando ganhou em São Paulo Coloca na tela aí Pra gente então atualizar Todo mundo Eu quero pôr na tela Fazendo o conto Tá todo mundo Fazendo o conto Tá aí Felipe Fraga Vence Soma mais 80 pontos No campeonato Dudu Barrichello Soma mais 74 Aí o Gabriel Casagrande É o terceiro Os três vão pro pole Para entregar o troféu Do negócio do Race Vivo Para Felipe Fraga Ele vai ter a entrega Do troféu pra Felipe Fraga Parabéns Felipe Ele fez hoje pela manhã Volta de 1.18544 E recebe o troféu Da mão do Jean Luiz Que é comercial Da Hancock Pneus Tá aí o troféu Para o Enzo Elias Vamos lá para as entregas Dos troféus A partir de agora aqui Em Alpinar do Uruguai Tá lá o Bruno Império Representante de marketing Da Blau Pra fazer a entrega Pra equipe Blau Motorsports E aí celebra junto O troféu Snapdragon Vai ter muita festa Hoje da rapaziada Da Blau Com esse pod Tenha certeza disso Quem vai entregar o troféu É Claudio Diagostini Gerente geral Da General Motors Do Uruguai Entrega aí o troféu Para Gabriel Casagrande Anunciamos Ou a primeira Ou a primeira Estamos com Felipe's Gate Na torta dos comissários É meio estranho Essa iluminação Felipe's Gate Vamos lá para a segunda colocação A entrega do troféu Feita pelo Andrés de Araújo Piloto Toyota Gazoo Racing Aqui no Uruguai Pra Dudu Barrichello Inclusive só dando munição Pro chat De piloto pra piloto Vai fazer a entrega É Marcelo Metediera Intendente de Canelones Faz a entrega O governo de Canelones Que deu todo o apoio Para a realização Da Estocar Aqui no circuito de Alpinar Está aí a celebração Do Felipe Fraga Com o seu troféu De vencedor Da corrida principal Pega essa aí Felipe Marcel Líder 770 Gabriel Casagrande Vai para a vice-liderança Com 759 Felipe Batista É o terceiro Com 753 753